Se você quiser, vou te dar um amor desse de cinema Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser, lave tudo, vou pro mundo com o seu bem Nessa nossa estrada, senta nas belas praias e nas chuveiras Aonde o vento é brisa, no céu cercado de estrelas Do que a gente precisa, tomar um banho de chuva, um banho de chuva Ai 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 Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL